Vamos lá? Vamos começar, gente? Porque quem não entrou deve estar no feriado, né? Pegaram a água, copinho de água. Quem não pegou, pega correndo. Aproveita aí dois minutinhos, pega um copinho de água. No final a gente deixa a bênção. Todo mundo toma. Que bom, né? Que bom. Qual é o tema? Então, nós ainda estamos... Nos quatro compromissos. Nós estamos lá no livro Os Quatro Compromissos. E a gente chegou basicamente ao fim dele, que se chama Quebrando os Antigos Compromissos. Então, para você iniciar novos compromissos, você precisa quebrar os antigos. E ele traz... Renovar, se abrir, permitir... Está inspirado, né? Estou inspirado hoje. E aí, ele traz três soluções para você quebrar esses antigos compromissos. A gente já viu duas. Uma é a transformação, que você pode escolher o que você quiser. Está na escolha, né? De você escolher os melhores caminhos. Então, ele até coloca... Você pode escolher acreditar em qualquer coisa. E isso inclui acreditar em si mesmo. Então, a transformação é a primeira solução que ele traz para quebrar os antigos paradigmas. Você se permitia fazer as suas próprias escolhas. Isso. E não as escolhas que te ensinaram, ou que a sociedade ensinou. Um que o outro, né? É, seu pai, sua mãe, o entorno. Aí, a segunda solução, ele chama de disciplina do guerreiro. Então, é quando você traz para a consciência tudo o que te atrasa, né? O que te impede de evoluir. E aí, você escolhe por transformar. Então, é a consciência de quem você é e daquilo que você pode transformar por conta das suas escolhas. E hoje, então, a gente entra na terceira solução. Que ele chama de iniciação dos mortos. E fala... Se enterrando cadáveres. É. Então, ele fala assim, ele dá uma... Seria isso, os medos? Ele inicia falando assim. A iniciação dos mortos é encontrada em muitas escolas esotéricas e tradições ao redor do mundo. No Egito, na Índia, na Grécia, nas Américas. Trata-se de uma morte simbólica que mata o parasita sem magoar o corpo físico. Quando morremos simbolicamente, o parasita tende a morrer. É uma solução mais rápida do que as duas primeiras. Porém, muito mais difícil de executar. Precisamos de muita coragem para enfrentar o anjo da morte. Precisamos ser muito fortes. Então, esse é o... Terceiro compromisso. Esse é o terceiro compromisso, não. Terceira solução. Terceira solução para os quatro compromissos. Isso. É gostar quando a gente fala, né? Só de a gente escutar o anjo da morte, matar isso ou aquilo, né? De morrer, você tem... A gente já dá uma gelada, não dá não. Porque a gente não está culturalmente pronto para isso. Quando a gente fala morte, a gente pensa em perda, a gente pensa em desapego, a não convivência, como é que eu fico daqui para frente. Então, é sempre algo que te tira, né? Algo que te invade e te tira. Eu fico pensando que, assim, tentando fazer uma correlação com o texto, é de se desprender, né? É se desprender desses costumes, dessas ideias, dessa memória que fica... Na verdade, é deixar morrer mesmo. Deixar morrer esse antigo eu para que você renasça para um novo eu. Por isso que é difícil. Porque a gente tem apego na transformação e na disciplina do guerreiro. Você vai tomando consciência de quem você é e vai transformando. Na iniciação dos mortos, você deixa morrer quem você é e renasce para o novo. Simbolicamente. Sim, mas é se permitir. A partir de uma escolha, você se permite a um novo, mata esse DNA de memórias acastas que te persegue, que estão aqui fazendo total influência na nossa mente e se permite construir um novo ser. E quem é esse novo ser? É aquele que você se autodescobriu. Quer dizer, se você não voltar nos compromissos e definir quem você é neste processo, você vai repetir o mesmo padrão da autossabotagem e voltar a ser o que você era. Por isso que ele se torna tão difícil, praticamente. Porque é muito difícil você mudar os seus próprios conceitos. É mais fácil embarcar na onda, estar na massa, viver na massa, sair dessa zona de conforto é algo que chacoalha. E chacoalhar é ter contato com o seu eu. Talvez por isso seja tão difícil. Por isso seja não. Com certeza, por isso é muito difícil. A gente não entra no lado sombrio. A gente não fala nem sobre a morte que dirá usar ela para poder quebrar os seus velhos paradigmas. É, mas aí é quase que uma mitologia. É algo, não é fantasioso que fala, é exemplar. É só você... Você está matando o ser anterior. Essa morte não é a morte literal. Ela é aquilo. Quer dizer, como é que você consegue olhar para dentro e revisitar os seus valores? Quais são verdadeiramente os nossos valores? O que é o tripé que te sustenta? A gente tem dificuldade muitas vezes de acessar essas portas. Porque é olhar de frente. Olha, essa não é mais a porta que eu quero acessar. Fecha a porta e se joga no corredor. O universo é cheio de possibilidades. Vai abrindo as portas nesse corredor infinito até você encontrar valores que realmente façam sentido para a sua vida. Em vez de ficar dizendo sim para o mundo, para a sociedade, para as pessoas que te rodeiam, é mais importante você falar sim para você mesmo. Mas isso é um exercício que a gente não pratica. que por não praticar se torna distante. Sim. Ele é longínquo. Me fez lembrar um pouco do treinamento do xamã. Quando você está se preparando para ser um xamã, você passa por algumas etapas e algumas atividades. Uma delas é a morte do xamã. E aí você tem uma cerimônia. os xamãs mais velhos, que estão te preparando, eles te levam para a floresta e aí você cava a sua cova. Você cava ela, literalmente. Você abre um buraco como se fosse a sua cova e você vai se deitar lá dentro e você vai passar a noite inteira lá. E você só pode sair de lá no dia seguinte de manhã. Então, é uma morte simbólica mesmo de todos os seus medos porque a gente tem medo da noite também. Agora, imagina você estar numa floresta deitado na sua cova. Não é aquele mojo? Então, isso é... Ficar sozinho na mata escura dentro de um buraco. Dentro de um buraco, deitado e você só pode se levantar de manhã quando os outros xamãs chegarem. Você está vendo por que a gente ainda está por aqui, gente? Você está entendendo? Você está entendendo que a gente tem muitos obstáculos ainda a superar? Então, ele inicia o capítulo assim, a iniciação dos mortos, abraçando o anjo da morte. A forma final de obter liberdade pessoal é preparar a nós mesmos para a iniciação dos mortos, aceitando a própria morte como professora. O que o anjo da morte pode nos ensinar é como viver de verdade. Tornamos-nos conscientes de que podemos morrer a qualquer instante. Que é outra coisa que a gente não pensa e não aceita. Por isso que a gente não viveu agora. Isso. A gente está sempre planejando o amanhã, querendo fazer o amanhã e deixa de viver o hoje. Tem que viver o hoje. Exatamente isso que ele fala. Tornamos-nos conscientes de que podemos morrer a qualquer instante. Então, só temos o presente para viver. A verdade é que não sabemos se vamos morrer amanhã. Quem é que sabe? Temos a ideia de que possuímos ainda muitos anos no futuro. Teremos? Então, assim, ele já começa o capítulo... Eu acho até que é assim, não é que morreremos amanhã. Podemos morrer agora. É. Cada segundo é um segundo. A gente deveria dar um valor imenso para esses segundos que compõem a nossa vida. A gente deixa, tá, amanhã eu faço tal coisa. Amanhã eu falo com fulano de tal. Amanhã eu peço desculpa para não sei quem. Exatamente isso que ele fala. A gente deixa de ter essas oportunidades. E a alma carrega isso. A alma carrega esse sentimento. Porque se você sentiu, você gerou frequência. Se gerou frequência, você tem um ser espiritual ali carregado. Às vezes o espírito fica aqui preso. Por quê? Porque ele ficou tão preso na matéria de coisas que ele precisava concluir no mundo material que ele não consegue enxergar as coisas espirituais e que ele já não está nesse plano. Eu vejo que às vezes alguns espíritos quando se manifestam e que é conversado, faz toda aquela conscientização de que ali ele não consegue mais agora. Agora ele está num outro, numa outra frequência. Ele está num outro plano espiritual. E que aquilo, agora ele tem que seguir um novo caminho. e ele vai ter que abrir mão por escolha, ou abrir ou não mão para seguir esse caminho de luz. E as pessoas que aqui ficaram vão ter que trabalhar cada uma delas eventualmente aquele sentimento que ficou. Porque se também não tem como resolver, resolvido está. e a gente fica puxa, mas eu tinha que ter feito isso, puxa, eu não disse isso, puxa. Então, vai ser só na próxima, querido. Nessa, o que você pode fazer é exteriorizar, não, é exteriorizar, por para fora, externalizar, externalizar, esse sentimento, seja ele de perdão, de aceitação, de entendimento, para que haja uma liberação cósmica daquele sentimento que ficou gerado, né, e eventualmente, dependendo de cada situação, isso só vai ser resolvido de alguma outra forma, né, na próxima encarnação. Então, é fazer essa ligação, né, o segundo é agora. seria o instante santo, né, porque é o único instante que você tem para fazer alguma coisa, é o instante do agora, né. Ele coloca, se formos ao hospital e o médico nos disser que temos uma semana de vida, o que faremos nesses sete dias? Como já dissemos antes, temos duas escolhas. Uma, é sofrer porque estamos morrendo e dizemos a todos, pobre de mim, vou morrer, as coisas de vítima, virou vítima. E realmente criamos um grande drama. A outra escolha é usar cada instante para ser feliz, fazendo o que realmente gostamos de fazer. Se tivermos apenas uma semana para viver, vamos aproveitar a vida, vamos ficar vivos. E aí podemos dizer, serei eu mesmo, não pretendo mais dirigir minha vida, tentando agradar aos outros. não vou mais ficar com medo do que eles possam pensar de mim. O que me importa, o que me importa, o que os outros pensam de fato de mim, já que morrerei em uma semana, então serei eu mesmo. vai falar alguma coisa? Não? Não, não perdi tudo, eu toquei aqui errado. Ele tocou errado no celular, saiu e abriu, tentei ler o que estava aqui, está distante demais, não consigo sentar. ali é alguém que entrou, pessoas que entraram, aí a Juliana escreveu assim, não planejar tanto e viver mais. Isso. A Ana falou que no Egito tem uma cerimônia exata, antigamente tinha uma mesma cerimônia como essa do xamã, e ela tem em todo mundo, tem na Índia também, na verdade, as experiências, elas se repetem em todos os lugares, e então é isso. O anjo da morte é capaz de nos ensinar a viver todos os dias como se fossem o último dia de nossas vidas, como se não existisse o amanhã. Podemos começar cada dia dizendo estou acordado, vejo o sol, entregarei minha gratidão ao sol, a tudo e a todos, porque ainda estou vivo. mais um dia para mim. Você sabe que isso é uma coisa interessante, né? Todo mundo aí que está assistindo, quando levanta, dá bom dia ao dia? Eu dou bom dia para o sol, eu abro a minha janela e falo bom dia, sol. Quando está chovendo? Me sinto doida, eu dou bom dia também. Não, não, eu dou bom dia ao dia, estou vivo, gratidão, obrigado que a gente seja companheiro ao longo dessas horas. é ter isso espontaneamente, é fazer isso com prazer, porque, poxa, tenho mais alguns segundos, é manter acesa essa chama de viver, de querer viver, de querer ter um bom dia. A Lígia escreveu o equilíbrio, estar presente hoje, plantando sementes. A Lígia dá bom dia, está vendo? Eu converso sozinho no carro, é ótimo, Ju, a gente parece tudo doido, mas sabe o que? O pessoal acha que a gente está cantando, bora falar. Dane-se o que os outros pensam da gente, o problema é do outro, a gente está feliz. Ele não tinha nem que estar achando nada sobre mim, né? Então, assim, é muito bom, conversa mesmo, vá falando, raciocina as coisas do dia, relembre os valores que você quer ressaltar, para que o universo traga possibilidades de você exercitar, e que eles se tornem cada dia mais presente, porque se você pedir para o universo mentalizar, querer revigorar os seus próprios valores, o universo vai trazendo essa frequência de você ter um exercício de reafirmar isso para você, e você vai sentindo que essa reafirmação vai te dando cada dia mais força, porque não é fácil, não é fácil resgatar sentimentos e valores que a gente carrega, mas eles são os mais importantes. Então, um dos exercícios muito legal de fazer é conversar com o próprio espelho, é conversar sozinho dentro do carro, é falar com o universo. Pode falar com as flores? Fala com as flores, então é assim. Com as plantas? É estar emanando isso, é estar sentindo, porque quando a gente pensa, quando a gente quer, quando a gente deseja, a gente cria uma potência interna de luz, de força, de alta frequência, é uma frequência extremamente sutil, então, quando vem do coração, a gente manda isso constantemente como flashes, são raios que saem da nossa mente para o universo, e eles vão para essas frequências, e ele vai revigorar e vai voltar. Volta como? Possibilidades. E aí, entra o segundo exercício, a escolha. Você pegar aquela oportunidade que o universo te trouxe e fazer uso dela, praticar aquilo que você falou, aquilo que você sentiu. Aí vem a atitude, é o terceiro elemento, é o fazer, é o realizar, é o querer, o poder e o fazer. Então, isso cria força, isso materializa, e quando isso se materializa, isso é luz, isso é força, e isso te dá a condição de dar o próximo passo. E é assim que a gente vai morrendo, daquele ser passado. E esse ser novo vai brotando, vai criando raiz, vai renascendo dentro de você. e você vai tendo a certeza de que ele existe, e que ele é bom para você. Porque a gente se questiona, o tempo inteiro. A gente se testa, o tempo inteiro. Seja o ego, o super ego, a auto sabotagem, estão presentes. mas, mas, quanto mais firme, e mais você praticar, esses valores, com certeza, eles vão estar cada vez mais fortes, e mais aptos, a estarem no seu dia a dia. Vira rotina, rotina boa. Essa é a forma como eu vejo a vida, e foi isso o que o anjo da morte me ensinou. Ser completamente aberto, para saber que não existe nada a temer. Claro, trato as pessoas que amo com amor, porque esse pode ser o último dia, em que terei a chance de dizer a elas, o quanto as amo. Não sei se vou vê-las outra vez, por isso, não quero brigar com elas. E se eu tivesse uma grande discussão com você, e lhe despejasse todo o meu veneno emocional, e você perguntaria para mim, e agora? E aí, nesse caso, você morreria amanhã. Opa, oh meu Deus, o juiz que existe dentro de mim, iria me pegar de jeito, e eu iria sentir-me culpado, por tudo o que disse a você. Olha, essa história de juiz, a gente já viu lá nos compromissos, né? Interessante, você viu assim, daqueles compromissos, de todas aquelas leituras, daquilo que a gente estudou, o que que efetivamente, eu tenho colocado em prática? O juiz, assim como, que faz o papel do julgamento, assim como o papel de vítima, está tão presente, tão arraigado, no dia a dia da gente, que se a gente não der atenção, para isso, eles vão continuar fazendo parte, do seu discurso. Então, o que que é bacana fazer, gente? É perceber, é ter a consciência, perceber que eu estou fazendo um julgamento, para, para no ato, se estiver fazendo um julgamento, junto com alguém, para e falar, nossa, não é esse o caminho, gente, estou fazendo um julgamento, não, mas é a sua opinião, não é a opinião, eu estou julgando o outro, eu não devo julgar o outro, assim como eu não quero ser julgado por ninguém. Eu brinco, que Deus mandou a gente, para a gente não fazer julgamento, e é tudo que a gente não faz. Então, mas que é um exercício contínuo, que a gente está sempre opinando, sempre querendo dar opinião, sempre achando que tem que dar essa opinião, sempre julgando atitudes, e palavras dos outros. Quando você estiver fazendo isso, é o melhor momento de cortar. Essa é a hora de cortar esse cordão umbilical. Parar. É demandar na sua consciência. Eu paro. Não farei esse julgamento. É porque eu não sei o que a outra pessoa está passando, eu não sei pelo que ela passou, eu não sei o que tem na cabeça dela, como eu não sei o que tem na minha própria cabeça, né? Mas a gente faz julgamento o tempo todo. Então, mas se você não exercitar a quebra, você está sempre deixando para a próxima oportunidade. Quando você paralisa o momento da ação, você começa a destruir esse cordão umbilical, que é essa demanda que a gente fica vivenciando todo dia. A mesma coisa quando eu estou no papel de vítima. Gente, como é fácil virar vítima de uma situação. Como a gente se permite a ser vítima de situação. O tempo todo. Então, assim, estou me colocando no papel de vítima, estou virando vítima de uma situação, opa, pode parar com isso. Até porque nenhum de nós merece ser vítima de nada. Percebe que você começa a mudar o valor? Não, eu não sou vítima de situações. Eu não me permito ser vítima de uma situação. Ah, mas fulano já... O problema é do fulano. A ação é dele. Ele vai responder por essa ação. Eu só vou deixar com que aquilo me atinja se eu permitir. Se eu abrir o peito e falar, venha, eu estou permitindo. Então, é uma escolha minha. Então, eu também estou errado. Eu não sou vítima. Se eu dei consentimento, eu não sou vítima. Percebe que são construções que a gente precisa fazer para ir mudando essa codificação que já está pronta na nossa mente? Então, é assim, já existe uma esfera rodando. Como é que eu mudo essa frequência? Trazendo um novo elemento e encaixando nessa roda. A roda agora já está fazendo um círculo meio... Sabe? Pneu furado. Já está aí. Quando eu fortifico esta entrada que eu dei, eu crio um novo ciclo. Eu vou saindo dessa esfera que está abaixo do pneu furado e vou enchendo o pneuzinho novo. Que está acima. Essa esfera é uma frequência maior. Porque ela é a construção de algo bom. Bom para quem? Para mim. Eu estou me melhorando. Não estou melhorando o outro. Para de querer melhorar os outros antes de se melhorar. A Lígia escreveu uma coisa legal. Julgar é algo natural da nossa existência. Permanecer no julgamento é algo que podemos escolher mudar ou não. É escolha. E é isso. Quando a gente vê, a gente já está no julgamento. E aí, quando você perceber que você está no julgamento, o que você faz? Você se redime e fala putz, mas muitas coisas podem ter acontecido para poder levar essa pessoa a fazer isso. É verdade. E eu não sei delas. E eu não sei nem se esses não são os valores dela. Que é um direito dela tê-los. Se eu não compactuo com ele, eu tenho duas formas de fazer. Mudar isso. Mudar a minha relação com essa pessoa. Ou simplesmente tolerar. Que é algo que a gente não tem feito. É tolerar a diversidade. É tolerar o contraditório. Como diz agora no mundo jurídico. É o contraditório. Ele pensa. Ele sente diferente de mim. Isso não faz dele melhor ou pior do que eu. Ele tem um caminho. Tem os seus valores. As suas descobertas. E o seu crescimento. Porque ele está aqui em aprendizagem. Tanto quanto eu. Então, eu vou dizer para ele. Olha, bacana que você pense assim. Eu vejo de forma diferente. Então, siga o seu. E eu vou continuar com o meu. Um não precisa ter intolerância com o outro. Eu não preciso fazer com que ele aceite o meu. Ou eu aceite o dele. Aceitar com que ele tenha uma opinião diferente da minha. Assim, assim. E ponto. E segue a vida com leveza. E aí ele coloca assim. Eu posso despejar todo o meu veneno emocional em você. E mesmo assim te amar. Então, ainda iria me sentir culpado. Por ter despejado o meu veneno emocional em você. Mas não ter dito o quanto eu te amo. O amor que me faz feliz é o amor que posso compartilhar com você. Porque eu precisaria negar que amo você. Não é importante que você retribua esse amor. Eu posso morrer amanhã. Você pode morrer amanhã. O que me torna feliz agora é deixá-lo saber o quanto amo você. Vivendo dessa forma, você se prepara para a iniciação da morte. O que acontecerá nesta iniciação é que o velho sonho que você abriga em sua mente vai sumir para sempre. Sim, você terá lembranças dos parasitas, do juiz, da vítima e das coisas em que costumava acreditar. Mas eles estarão mortos. Então, eu acho que assim, duas coisas eu queria dizer. Primeiro, eu amo todos vocês. Eu acho que tem muito sentido isso. Dizer, não ter vergonha. Quanto a gente ama, né? Não ter vergonha. A gente tem vergonha de dizer eu te amo para as pessoas. Dizer que gostas das pessoas. Mostrar este amor. Tem que estar sempre tudo. Não! Amor é algo lindo, gente. Algo que tem que ser provido. A gente tem que jogar isso para o universo, para todas as possibilidades que tem. Segunda coisa que eu queria dizer, tem um comentário da Ju aqui em cima, que o problema é que muitas vezes achamos que podemos julgar e não aceitamos como somos julgados. Eu acho que aí começa o problema, Ju. Você sabe onde eu vejo? O problema é que muitas vezes achamos. Nós não temos que achar nada. A gente acha muito. É essa reconstrução que a gente precisa fazer. Primeiro, me colocar no meu lugar. E o meu lugar não é o do julgamento. Não é de julgar o próximo. Então, eu já não ocupo esse lugar. Quando eu acho que eu posso, já houve uma permissão, já fiz uma escolha. E a escolha tem que ser de não julgar. Então, tem um processozinho antes de achar que a gente acaba se auto-sabotando. Porque eu escolhi que eu posso achar que eu vou julgar. E, na verdade, não. O erro que a gente comete é um pouquinho antes. É um veneno emocional que a gente fala. Mas é essa escolha, né? Cada vez que eu faço um julgamento, na verdade, eu estou emanando para o outro todo o meu veneno emocional. Porque aquilo que eu estou falando, na verdade, é meu. Faça do seu veneno um soro antiofídico, minha filha. Não jogue para o outro. O que eu acabo falando do outro, na verdade, está dentro de mim também para ser resolvido. Só que é mais fácil enxergar no outro. Então, mas é o processo. É criar esta regra. Quando eu faço a escolha de não julgar, de não achar que eu posso julgar, eu já tolhi lá na raiz. Eu fui lá para o início da questão. Então, eu não vou ter o segundo, que é o achar, o terceiro, que é fazer o julgamento. Eu já estou me condicionando dentro da minha escolha de não fazer o julgamento. Então, quando eu escolho isso, eu não tenho o que achar. Quando eu me permito que o achar não existe, porque a gente tem o achar dentro da gente, tira o achar. Eu fiquei pensando dentro disso que você falou assim, o que eu acho disso? Não acho nada. Que aí é quando você está quebrando o achismo e o julgamento. E se alguém perguntar para você, a pessoa te conta uma história e pergunta o que você acha disso, você também pode responder. Eu não acho nada. Não tem o que achar nada. Como assim não acha nada? Eu já escutei tantas vezes. Mas como assim? Você não consegue ter opinião sobre isso? Não, opinião eu tenho. Eu só não vou dizer qual é. Porque ela cabe a mim. A opinião é minha. Não é sua e nem dos outros. Então assim, quando é algo que vai envolver o outro, sobre uma situação do outro, que não cabe a mim, que não me envolve, o que eu quero dar opinião? É aí que mora o aprendizado. Aí você teve a atitude de ser o contraditório para aquela situação e de não cair na massa. A massa vai fazer o que? Julgar. Sim. É isso que vai morrer durante a iniciação dos mortos, os parasitas, o juiz, a vítima e todas as coisas que você costumava acreditar. Não é fácil partir para uma iniciação assim, porque o juiz e a vítima lutarão com todas as suas forças. Eles não querem morrer. Sentimos que corremos o risco de sucumbir e assim ficamos com medo dessa morte. Quando vivemos o sonho do planeta, é como se estivéssemos mortos. Quem quer que sobreviva a iniciação recebe um presente maravilhoso, a ressurreição, que é renascer e levantar-se dos mortos. É estar vivo. Por que a criança é pura que a gente fala que a gente não foi ainda domesticada pela sociedade com os valores que não pertencem a ela. Na verdade, a gente acaba exercendo na criança, sufocando os valores que eu imagino ser o melhor, porque é um machismo meu de pai, de mãe, de vó, de passar isso. E de que é assim que é. Mas tem que ser assim? O quanto a gente sufoca gerações. A gente fala, mas geração que está vindo, está isso, está aquilo, é por quê? Será que não é aquela panela que abriu e a fervura estava lá dentro? Ela vai espalhar, ela vai cair para tudo que é lado, mas o fogo depois vai ficar brando, a água vai descer e as coisas vão seguir. São rompantes que precisam. Gente, iniciar um novo processo interno, seja ele qual for, é sempre muito difícil. Porque nós já estamos condicionados à massa, ao pensamento, ao julgamento. Inclusive assim, dentro do processo da autossabotagem, o maior juiz que existe com aquele martelinho fazendo, é a nossa consciência, é a gente com a gente mesmo. A gente se culpa, a gente se cobra. Não tem outro, né? Nem precisa do outro. É, porque a gente já faz isso com muito vigor. Quando a gente começa a reconstruir isso, fazendo esses exercícios que a gente falou no início, a gente vai tolhendo que essas fases se apresentem, que esse martelinho bata. Porque quando eu tirar o martelinho da mesa dele, quando eu tirar a mesa da frente dele, já não há mais som a ecoar. Então isso vai ficando mais brando e a gente vai conquistando. A gente vai tendo objetivos realizados. E é muito bom o sentimento de satisfação quando a gente alcança esse processo de crescimento e de melhoria do nosso próprio ser. Eu recomendo que vocês escutem essa aula de novo. Depois, amanhã, depois de amanhã, aproveite. Escuta de novo. Percebam os processos internos em quais a gente tem que trabalhar. Começa com um deles. Começa mudando o piqueiro. Porque isso vai ecoando na cabeça. A consciência vai chamando. E ela vai te jogar as oportunidades de você ter um recomeço diferente. Menos árduo. Porque difícil será sempre. O que a gente inicia na vida que é fácil? Ela pode até se apresentar... Nem nascer é fácil. Ela pode até se apresentar dentro de uma facilidade. Mas você sabe que a conquista só tem valor quando ela é suada. Somos capazes de quebrar nossa domesticação, de nos tornar livre outra vez e de curar assim a nossa mente. Rendemos-nos ao anjo da morte, sabendo que os parasitas irão morrer. E nós sobreviveremos com uma mente sadia e um raciocínio perfeito. Então, somos livres para usar a nossa própria mente e dirigir a nossa vida. Percebam que a adversidade da vida, ela vai se apresentar? Ele está dizendo aqui. Sim. A gente vai ter as adversidades. A gente vai ter um momento que a gente fica puto com uma situação. E aí a gente julga. Aí a gente falha. É óbvio que a gente falha. Mas qual é a importância da falha? O que a falha te traz? Ela te traz a oportunidade. Quando você percebe que você falhou dentro daquele processo, como você vai resgatar a oportunidade para mudar a sua atitude? Porque nós somos seres humanos. Tem momentos que levam a gente a um grau que a gente se permite de irritação, de frustração, de decepção. Que a gente se depara às vezes com tudo isso ao mesmo tempo. E isso traz aquele fogo. A gente cospe o veneno que está dentro da gente emocional naquela situação. A oportunidade está em ter a clareza dessa atitude. E entender como é que você, a partir dela, vai reconstruir esse caminho. Até com uma redenção a você. Não é o outro, não. É uma redenção a você. Nunca se trata do outro. O universo está te trazendo a oportunidade de você se melhorar dentro daquela adversidade que se apresentou. Eu soube lidar e lidei corretamente com ela? Não. Então ela vai se repetir. Agora eu tenho duas formas de fazer isso. Esperar o universo me trazer ou pegar esta oportunidade e reconstruir ela. Eu achei esse parágrafo bem impactante. Por isso, na forma tolteca de viver, o anjo da morte nos ensina. Então é o anjo da morte que vem falar com a gente. É a oportunidade. Ele vem até você e te diz. Você viu que tudo o que existe aqui, neste planeta, é meu e não seu? A sua casa, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, o seu carro, a sua carreira, o seu dinheiro. Tudo é meu. Posso tirar de você quando eu quiser. Mas, por enquanto, pode ir usando. É isso. Afinal, quando você morrer, o que você vai levar de todas essas coisas que você fez? Nada. Só o que você conheceu. Sim. Foi o teu processo de aprendizado. Mas esse desapego, esse entendimento... Mas é pesado ouvir ela... É como se a morte parasse aqui na sua frente e falasse. Você tem a possibilidade ou a probabilidade de você usufruir. Então, por que a gente, às vezes, quer usufruir de coisas que estão tão distantes e não damos valor para nada que a gente tem ao nosso redor? Como é que você valoriza aquilo que você já conquistou? Olhando o saldo bancário é a única forma? Olhando a casa? Olhando os móveis? Não. Ou se desesperando, né? Onde estão os valores das conquistas? Você sabe uma coisa que me agrada muito? O processo de melhorar pessoas, né? Quando você tem a oportunidade de criar situações, de ser ponte, de melhorar pessoas, nesse processo, é um processo de aprendizado meu, quando eu faço, ou qualquer um de vocês o fazem, né? Mas é também a oportunidade que o universo te deu de ser. E isso foi uma escolha. Você escolheu. Então, olha o baita valor que isso tem e que você não leva. Porque a melhoria do outro é do outro, não é sua. Olha o tamanho de desapego que você tem que ter. Você pode ficar feliz por esse processo todo. Mas é um tamanho de desapego porque nada daquilo que foi conquistado pelo outro é seu ou faz parte de você. Não te pertence. Só que na hora que você ensina, você também aprende, né? Sempre. Sempre. É um aprendizado maravilhoso, lindo, muito bacana de fazer. Porque é todo um processo. Porque você tem o tempo de amadurecimento seu e da pessoa, ou da situação, ou da conquista, né? Mas é de total desapego, né? Então, porque você não pode ter aquilo que o outro tem. Por quê? Porque o aprendizado dele não te pertence, por mais ponte que você tenha sido. Então, percebe que é o anjo da morte. Não te pertence. Mas não quer dizer que você não possa ter, ou não possa usufruir, ou não possa conquistar. Agora, onde é que está? É o aprendizado simples. É o aprendizado. É a oportunidade de gente. Dê atenção à oportunidade que o universo traz pra você. Oportunidade de ser feliz. Sim. Eu acho que é o mais importante. Sim, mas a felicidade... A gente fica esperando sempre alguma coisa pra ser feliz. É que a felicidade pode estar em muitas coisas. É você que faz a escolha de dizer, quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Aí foi uma escolha sua. Você limitou a sua felicidade. Você diz que só quando você tiver aquilo, vai ser. Quando você permeia a felicidade, quando você enxerga a felicidade na conquista do outro, na sua, nas coisas que estão te rodeando, de um espetáculo que foi bem feito, no sorriso de outras pessoas ao ver uma ação que você criou. Aquilo é emocionante. Por que é emocionante? Porque é puro. Porque é puro. É um processo. Você jogou a semente da felicidade pra onde passou. E aquilo vai fazer uma diferença, talvez, no dia daquele ser humano. Ser humano pode ter tido um dia super difícil. O mais complicado, mas de repente, vem aquela felicidade e banha alguns segundos aquela mente, aquele ser. Isso é muito bacana. Gente, isso é um processo interno. De cada um ter a oportunidade de semear o amor, o crescimento, o conhecimento. A oportunidade do problema traga a oportunidade. O problema só existiu pra gente ter a oportunidade de aprender com alguma coisa. Então, aprenda com isso. Se nos rendermos ao anjo da morte, seremos eternamente felizes. Por quê? Porque ele leva embora o passado pra que a sua vida possa continuar. De tudo o que passa, ele continua tirando a parte que está morta para que possamos viver o presente. Os parasitas querem que continuemos a carregar o passado conosco. E isso torna muito difícil o ato de estar vivo. Quando tentamos viver no passado, como podemos aproveitar o presente? Quando sonhamos com o futuro, porque precisamos carregar o fardo do passado? Quando iremos aprender a viver no presente? Isso é o que o anjo da morte nos ensina. A estar presente. Ele ensina muita coisa. Ele é muito presente no agora. Porque ao mesmo tempo que você tem, você não tem nada. Então, a partir disso, cabe um monte de coisa. Só pra gente fechar, a Bel, que fez um comentário aqui, que quando a felicidade está ligada a algo e não é sentimento, perde o seu sentido de ser. Só cuidado que quando a felicidade está ligada a algo que não é material, ele pode estar ligado. Então, assim, quando eu condiciono a minha felicidade a ter alguma coisa, é que não é legal e aí acontece esse processo. Sim, que é exatamente o que ela colocou. Isso. Quando a felicidade está ligada a algo e não ao sentimento, você perde o sentido de ser. Porque aí eu direcionei uma única coisa. O meu estado todo só vai ser... Eu só serei feliz quando isso acontecer. Então, eu condicionei a uma única coisa. Quando, na verdade, o universo nos traz milhares de oportunidades, milhares de possibilidades de encontrar felicidade. Olhar um jardim maravilhoso pode te deixar feliz. Sim, comprar um carro pode me deixar feliz também. E não tem nada errado nisso. Naquele momento, naquele momento, eu tive uma conquista. Comprei um carro que eu desejava. Então, bacana. Aquilo também é felicidade. Então, assim, eu acho que a questão aqui é não condicionar a sua vida, o seu agora, à felicidade de um único ato, de uma única conquista. Você tem a vida inteira. Você tem 24 horas sendo vividas num dia. Então, permeie. Tente ser feliz o maior número de horas possível no seu dia. Eu acho que era isso que a gente tinha pra hoje. Quando curamos o outro, somos curados também. Eu acho que o anjo da morte, ele vem mostrar que não existe tempo, né? Não existe tempo. Porque quando você vive no agora, você não está no tempo. Na verdade, a gente não tem controle do tempo. Não, e você não está no tempo. Porque o que é o tempo? O tempo, na verdade, é o passado e o futuro. É quando a minha mente fica lá no passado ou fica desejando coisas pro futuro. Quando eu estou nesse instante sagrado, que é o instante do agora, eu não me perco no tempo, né? E aí eu não preciso ficar me questionando do que eu fiz e o que eu não fiz. Então, eu acho que isso que é o mais interessante aqui. Gente, adorei estar com vocês nessa véspera de feriado. Sejam felizes. Como eu disse há pouco, amo todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. Gratidão por vocês entrarem. Por vocês nos darem essa oportunidade de trocar ideia. De falar um pouco o que cada um pensa, de exteriorizar as nossas conquistas e as nossas derrotas. Os nossos aprendizados. Então, isso tudo é maravilhoso. Fico muito feliz de vocês estarem aí com a gente. Descansem ou aproveitem ou baguncem. A Marina escreveu uma coisa aqui bem interessante. Acho que também é importante aceitar que nem sempre estaremos felizes. Mas é daí que vem a oportunidade de descobrir o que nos faz feliz. Sim, é isso. Está certíssimo. Mas o que a gente precisa começar a entender também é que, na verdade, quando a gente não está feliz, é porque geralmente a gente está perdido no tempo. Ou a gente está lá no passado olhando para alguma coisa que não aconteceu. Ou a gente está lá no futuro planejando alguma coisa que ainda vai acontecer. Ou você pode trazer tudo isso e viver o agora. Então, assim, você aceita que nesse instante você não está feliz, mas o que você pode fazer para retomar a felicidade? Isso é o instante. Porque no instante seguinte eu posso... Ó, eu estou com a Yolanda. Libere a nossa criança interior. Deixa ela expandir nas nossas vidas. Sim, porque aí não tem tristeza. Boa semana, boas reflexões. Voltem e escutem essa aula. Essa aula sobre o anjo da morte está muito interessante. É muito interessante. E muito profunda, né? Sim, para aqueles que permitirem. Fiquem bem. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com a manhinha.